Vem a essa tribuna para fazer um registro prévio, senhor presidente, a respeito da medida provisória 783, a medida conhecida como a medida provisória do REFIS, do refinanciamento de dívidas tributárias de pessoas físicas e jurídicas. Essa medida provisória, na semana passada, foi votado o seu texto original na Câmara Federal e foi desconfigurada, foi desfigurada essa medida provisória, no seu artigo 1º, onde o plenário da Câmara Federal colocou que estabeleceu, melhor dizendo, que dívidas com a Procuradoria-Geral da União pudessem, senador Humberto Costa, pudessem ser também parcelado. Imagina, delatores como os irmãos Batista poderiam fazer também o seu parcelamento e talvez até receber dinheiro de volta da União. Eu, quando vi essa reportagem através do jornal O Globo, imediatamente como relator, revisor dessa medida provisória, ou seja, relator aqui no Senado Federal, eu disse imediatamente que eu não aceitaria aquilo, até porque, incluindo dentro do artigo 1º da medida provisória, não poderia ser retirada, não poderia ser vetado. Mas a Câmara Federal, e eu acredito que diante desse nosso recado, fez a devida alteração, tirando esse absurdo. Porém, acrescentou mais duas emendas que eu quero aqui dizer, já em primeira mão, que eu, como relator aqui no Senado, não irei admiti-las. Qual a emenda? A emenda que inclui o perdão a dívidas de entidades religiosas e de instituições de ensino vocacional em relação a todos os tributos. Todas as dívidas de igrejas e de instituições de ensino vocacional, inclusive inscritas em programas de refinanciamentos passados, deverão ser perdoados. Os débitos com a Previdência Social também, assim como as que já foram inscritas na dívida ativa da União. Eu não posso, em momento algum, concordar com isso aqui. Nós estamos com a reforma da Previdência Social em discussão. O novo texto não inclui nem mesmo os débitos decorrentes de fiscalização da Receita Federal, os chamados lançamentos de ofícios. E mais, as entidades religiosas e as instituições de ensino vocacional também deverão ficar isentas do pagamento de impostos por cinco anos. E aqui há uma coisa interessante, esse ensino vocacional. O sistema S que eu tenho dito aqui, a longa data, que recebe mais de 20 bilhões de tributos ano, são entidades educacional, de educação vocacional, de cursos profissionalizantes. Olha onde é que pode chegar esse perdão. Pode chegar no sistema S, que já são entidades filantrópicas e que não poderão, com essas medidas, não terão que pagar nem a Previdência Social. E essa medida provisória, o senador Humberto Costa, estigue a sua validade agora dia 11. E eu quero dizer aqui agora, dessa tribuna, que eu, como relator, eu não vou admitir essas duas emendas. E que essa medida provisória irá ser devolvida à Câmara Federal e ela cairá. Mas eu não irei admitir essas duas emendas que foram aprovadas lá na Câmara Federal. E aí, hoje, um jornal pega e me diz que eu sou um dos beneficiários deste refis. Claro, eu tenho um grupo de empresas hoje administrado e presidido pelo meu filho mais velho. Mas, mesmo assim, eu quero mostrar para a imprensa que eu quero derrubar essa medida provisória se for permanecer essas duas emendas. E digo mais, eu acho que está no momento da gente, viu, senador Ciro, que também vem do mundo privado. Essa história de cada ano, há dois anos, fazer refis, eu acho que está na hora da gente parar com isso no Brasil. Um refis é para proteger os sonegadores. E estou dizendo isso como empresário que sou, de longa data. Eu não sei qual é a medida a ser adotada, mas eu quero propor ao governo que, dentro desses dez anos vindouros, que nós não façamos mais refis neste país, a não ser em caso de força maior, uma catástrofe, ou até mesmo uma crise como essa que nós estamos vivendo. Agora, brincar de ficar fazendo refis não dá mais. Isso não é coisa de país sério. Nós precisamos acabar com esse refis. Repito, a não ser um caso de força maior. Portanto, senhora Presidente, esse era o registro que eu queria fazer aqui hoje, de que eu não irei admitir essas duas emendas que foram colocadas nesta medida provisória, 7.8.3 do refis, eu, como relator desta medida provisória, aqui na Casa, aqui no Senado Federal, não irei admitir e ela terá que ser devolvida à Câmara Federal e ela se extingue o seu prazo no dia 11 do 10. Mas eu não vejo outra solução. Agradeço, Vossa Excelência.